Em alguns estados brasileiros, a norma foi fazer, através de PPPs ou de concessões, o controle das rodovias. Então, essa questão de pedágio se proliferou. Dois estados em demasiado, foi o estado de São Paulo, onde você anda em São Paulo tem pedágio, e também o estado do Rio Grande do Sul. Nesses dois, por orientação, evidentemente, política e ideológica, também através de governadores, que veem no modelo das PPPs e concessões, não uma exceção, mas que enxergam isso como um modelo a ser aplicado, através de um ordenamento mais ideológico, político, daquilo que chamamos de modelo neoliberal, foi se colocando, então, esta questão das rodovias através de pedágio. Isso tornou um viável, o Rio Grande do Sul ficou inviável. Por onde se anda, o gaúcho paga um pedágio caro. Como São Paulo também acontece, um dia isso vai ter que terminar em São Paulo. Os pedágio são extremamente caros. Aqui em Minas, nós vimos um exemplo, que é a MG 050. Mas é um exemplo para não ter outro. Então, nós precisamos mirar nesse exemplo para não ter outro. Essa MG 050, ela estava até outro dia, todos buracavam. Agora, taparam os buracos dela. Mas o certo, e o que foi feito na época, de acordo, é que ela seria toda duplicada em uma extensão de 372 quilômetros. Está longe disso? Presidente, eu duvido que isso vai ser feito. Essa estrada não vai ser duplicada por esta empresa que é a nossa concessão. Não vai. Eles não fizeram até hoje porque não tem recurso e já gastaram o recurso de pedágio que, ao longo de todos esses anos, eles cobraram dos carros que passavam lá. Então, isso não vai duplicar. Duplicaram até hoje apenas 20 quilômetros da rodovia MG 050. Então, é um estágio que nós encontramos, onde mostra que essa parceria pública e privada foi um novo. Tem que saber, inclusive, de quem que é essa empresa, quem interessou, como é que foi essa licitação. Eu já solicitei isso no Ministério Público. O Ministério Público, em geral, quando se trata do governo do Estado, algo feito pelo ex-governador S. Neves, simplesmente essas coisas não andam. Não são investigadas como deviam. Este é o caso. O Ministério Público devia ter atenção especial. Quem ganhou essa concessão? Como é que foi o processo de licitação? Por que que não duplicou? O próprio Ministério Público devia ter entrado com uma ação pedindo para assustar o processo que foi assinado, deputado Gilberto. O processo que o governo do Estado assinou com essas empresas da área concessão, devia ter assustado já, revogado esse decreto, tomado essa rodovia, essa concessionária, essa empresa que ganhou, sei lá, ligada a quem. Eu sei que foi na época também, para variar, do senador S. Neves. Agora, veja bem, lá no Rio Grande do Sul, cansado disso, o que o governo fez? Que era um compromisso de programa. Ele criou a empresa Gaúcho de Rodovia, que é um órgão público com controle social e é responsável pela administração dos pedágios comunitários. Então, o Estado vai tomar conta, através de pedágios comunitários, vai ter os pedágios em preços muito menores, vai ter uma redução agora de 25% a 40%, dependendo de ser cargo de passeio até caminhão, uma redução, portanto, grande, e essa empresa cuidará, ao invés de repassar para uma empresa privada, através de parceria público-privada, que virou uma onda, igual o Mineral, e outros que lucram, 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 aumentam-se os preços e alguém sai ganhando com muito lucro, com certeza não é o povo. Essa onda precisa acabar. Esse exemplo em Minas tem que ser seguido. Eu deixo um conselho, uma sugestão, desculpe que esse é o meu conselho, uma sugestão ao governador Antônio Sazia, e estudar a possibilidade de criar um... E através dela, do quadro que se tem, estabelecer se vai fazer ou não o sistema de cobrança de pedágio, se for possível ou não, a preços baratos, se sustentem essas rodovias, ao invés de ficar pensando em fazer os PPTs. É uma grande ideia que teve o governador Itácio Genro. Ele é do PT, não estou dizendo isso só porque ele é do PT, mas é porque é evidente que não funciona esse tipo de concessão que você não vê na do Ourovias. Fica muito caro, não cumpre o acordo, paga o povo, é uma reclamação generalizada. E isso tem que ter controle social. Então, acho que a criação de uma empresa aqui seria o mais correto. É a sugestão que deixo aí para o governador Antônio Sazia, ao invés de ficar pensando em ter o PT. Pense menos a campanha do Aécio e mais no povo mineiro.